olá meus amores boa noite tudo bem com vocês como estão aí nesse primeiro de dezembro começando as receitas natalinas por aqui me fala de qual cidade estão nos acompanhando deixe seu comentário deixe seu like compartilha porque a receita é top demais boa noite amor boa noite vocês estão bem pessoal conta aí pra gente eu tô perguntando se vocês estão bem aqui tá chegando tudo bem tá chegando Mari você tá hoje o que que você vai perguntar biscoitinhos natalinos mentira são bengalas são bengalas de natal umas bengalinhas bengala tem que ser reta amor não bengala tem que negócio torto em cima não é não é que as minhas ficaram meio tortinhas ah então tá certo bengala é torta vamos começando meus amores me fala aí ó vocês querem aprender a fazer biscoitos de natal para vender muito ou para enfeitar somente de natal aí o café da manhã qualquer hora para presentear gente isso aqui é um presente top top imagina uma caixinha cheia de bengalinhas imagina o presente que você fez com todo o carinho é muito melhor que um comprado né vai comprar na loja você teve o tempo colocou carinho para fazer esses biscoitos vai entregar para pessoa que tem certeza que ela vai ficar muito feliz colocou tempo teve carinho para fazer e fez uma receita da Mari acabou o problema e olha que pronto tem um intruso aqui amor sério aí um mosquitinho de noite na luzinha triste né tava na beiradinha do tratinho já tirei então vamos começar eu vou usar a batedeira para fazer Mari não tem batedeira pode fazer na mão pode lógico que pode tudo pode a gente bate um pouquinho mais na mão dá super certo não é uma massa muito pesada ela fica bem molinha ela precisa ir na geladeira para descansar antes da que a gente modelou os biscoitinhos mas ó dá super certo é que a Mari tá cansado hoje a gente já entregou uns 10 quilos de biscoito já bateu o biscoito demais hoje na mão eu tô até com uma colinha aqui porque eu estou fazendo meia receita mas eu vou passar a receita toda para vocês porque eu já fiz meia antes para mostrar os biscoitos prontos então vou passar a quantidade de ingredientes completo passo agora ou a gente deixa na descrição do vídeo também fiquem tranquilo que vocês vão ficar com a quantidade certinha de biscoito tá bom Moreira Leziane Riggi te mandando um beijo lá do Rio Grande do Sul Simone da Silva boa noite Lenira Ruda boa noite família Marciele Ramos Uruguaiana Rio Grande do Sul Lúcia Rinzi Renata Menosi e mais um monte de gente tá aqui comentando que top gente obrigado pelo Caim vamos começar pela manteiga vamos lá colar aqui porque eu anotei e pesei que é tudo pesadinho depois amor você pode passar três xícaras para elas mas importante sempre ter uma balancinha aí para ficar bem certinho seus biscoitos a textura ou ponto isso é muito importante tá manteiga 170 gramas de manteiga lembrando que eu tô fazendo meia receita por isso que a quantidade é menor mas você tá colocando meia receita você tá falando a receita inteira a receita toda você tá falando a receita toda mas você vai bater meia receita agora certo exatamente beleza deu para entender 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 aí pessoal tem dúvida deixa aí que e depois a gente responde tá bom creme tis 85 gramas tudo temperatura ambiente tá bom bom filha um e e o e a e a e e e e e eu bati aqui porque eu tô usando de there né mas 10 gramas de açúcar uma pitadinha de sal e baunilha a gosto mais ou menos uma colher de chá vamos misturar esses ingredientes depois a gente coloca o fermento e a farinha e a Cristina Yang também mandando boa noite Ana Paula Freitas boa noite, ainda bem que estou a ver vocês, já há muito tempo que não via vocês agora um feliz natal e grande beijo bem vinda Ana Paula Arlei Lise, gosto muito das suas receitas, são muito práticas de fazer isso ai e a Rosângela, boa noite casal 20 nós estamos aqui, somos o casal 20 Henrique e Mari farinha, são 300 300 senão o pessoal vai brigar aqui com você é, não é grama né 390 de farinha de trigo, tá bom pode pôr tudo aqui vou raspar bem aqui que ficou na minha colher e agora a velocidade da batedeira é mais baixinha para não espirrar farinha para todo lado e o nosso fermento que é meia colher de chá fermento em pó, aquele para bom pronto colinha, já não precisa mais vamos misturar de leve e a Dineuza está te mandando um beijo lá do Paraguai que delícia de Naranjal, mora em Naranjal Naranjal, como é que pronuncia será hein que top Lorene Malensky, boa noite amo vocês, Gisele Lemos da Silva boa noite seus lindos boa noite e Elsa Ferreira Neto, sou sua fã top pessoal, então todo mundo vai botar aí quero, biscoitinhos da Mari bengalas de Natal bengalas de Natal vamos passar dos 400 comentários hoje pessoal para deixar salva essa receita para vocês para deixar de presente aí, bora lá então todo mundo, escreva quero bengalas de Natal fala Lorena vou fazer na mão, é o mesmo processo não misturar muito bem e ela vai ficar essa textura também tá gente, não se preocupe não tem batedeira, não vou fazer calma aí, não é bem assim dá para fazer na mão também eu já fiz vários biscoitos na mão tem receita aí, é o mesmo processo tá bom? então sem fresco, hein? sem estresse que a gente não pode pôr estresse nas receitas é muito amor e carinho isso tem bastante, né? isso tem bastante, vai ter mais fácil passou o pá exatamente tira aqui tudo e a gente vai dividir essa massa em duas partes iguais ou mais ou menos iguais se vocês quiserem pesar aí é super importante dividir mais ou menos no meio olha, a turma toda está escrevendo aqui quero bengalas de Natal, amor acho que vai ficar salvo vamos lá, turma então aqui, ó gente, vai ficar uma delícia essa aqui tem mais, eu vou tirar, tá? essa aqui tem um bocadinho mais a Maristá, ela tem uma balancinha nos olhos, sabe, gente? ela olha assim e fala é muito tempo fazendo, né, amor? muita prática, né? muita prática e nenhum eu vou pôr nenhum, nenhum na metade da massa vou pôr corante vermelho em gel sempre põe aos pouquinhos pra gente chegar na textura na cor que a gente quer esse aí é corante pra bengala, amor? exatamente vermelho acho que é vermelho morango isso, vermelho morango em gel só misturar muito bem vou pôr mais um pouquinho tá bem claro Mária, turma, que é bengala de Natal tá todo mundo falando aqui quero bengala de Natal é isso aí gente, esses biscoitinhos fica a coisa mais lindinha e é tão gostoso de fazer só misturar, ó, tá vendo? batedeira, mistura ali tal, tal, tal a textura da massa vocês conseguiram ver? mostra isso direitinho pra nós é bem molinha a gente não consegue modelar os biscoitinhos agora por isso é importante a gente levar na geladeira tô fazendo muito barulho, né amor? você tá barulhenta hoje deixa eu pôr esse tapetinho aqui e aí vai evitar de fazer tanto calma, paciência com a nossa cozinha provisória, gente por favor, né? daqui a pouco nós vamos revelar uma grande surpresa pra vocês será que eles desconfiam, amor? o que? que nós vamos cozinhar na rua agora? a gente vai abrir uma barraquinha de feira com os quitutes da Mari pode ser, né? por que não? ó, aqui o corante é a gosto, tá? depende aí da cor que você quer pode ser verde também, gente fica lindo eu vou fazer de vermelho porque é mais Natal, né? gente, é sempre aos pouquinhos o corante, tá? melhor é tipo sal, né amor? melhor ter menos e ir acertando do que colocar tudo e perder passou do ponto passou do ponto ixi, aí gente, ó misturadinho olha a textura dessa massa é molinha então por isso que ela precisa ir à geladeira saquinho virgem vou pegar um saquinho plástico pode também deixar no prato e cobrir e levar também se vocês preferirem mas eu vou pôr aqui no saquinho e fica mais fácil alguma dúvida, amor? como é que tá aí? Mari, a tona tá aqui amo suas lives ai, que top e que é a sua bengala de Natal tá todo mundo querendo saber da sua bengala de Natal por enquanto acho que não tem dúvida se tiver é só pedir ó, tá aqui bem molinha a gente tem que levar na geladeira no mínimo aí a briguinha também tá? essa a gente não vai tingir no mínimo uma hora e meia duas horas tá bom? no mínimo mas se deixar assim não tem problema? não não tem problema porque a hora que você tirar e começar a novelar ela vai começar ter o ponto então não tem problema mas assim antes não dá amor, faz um favor não vai passar na geladeira pra mim por favor e pega aquela geladinha só se eu ganhar um beijo depois um beijo pra você daqui então gente massa muito prática muito fácil de fazer eu tô balançando vocês né? mas é que tá balançando então muito facinho de fazer dá pra fazer na mão também dá super certinho e agora eu vou começar a modelagem que também é muito prática qualquer um vai fazer o criançado vai adorar fazer com vocês aqui ó geladinha tá vendo? tem pouquinho porque eu já fiz uma formada né? pra mostrar pra vocês Mário a Juliana Almeida tá pedindo pra você mandar um beijinho pra Santa Catarina beijo Santa Catarina e você acredita que você tem barriga verde Juliana? eu tenho tanto macho que não você tem né? você acredita que nós já passamos de 300 pessoas ao vivo nessa live olha que tope a textura quando ela fica na geladeira é assim ó bem durinha pera aí tá? bem firminha pera um minuto mostra para nós ó bem firminha e aqui a gente vai fazer bolinhas brancas agora vem o segredo da história exatamente não faz bolinha muito grande tá? era bom pesar né amor? pega a balança onde tá a sua balança? tá ali é uma colher de chá mais ou menos a bolinha tá vendo? uma bolinha de gude? deixa eu ver eu acho é daquelas maiorzinhas né? não daquelas é tem bolinha de gude que tal uma jabuticaba amor? não tem jabuticaba grande também é melhor pesar deixa eu pensar que tamanho é esse bolinha de gude pesa aí vamos ver deixa eu ver tá nos gramas tá 7 gramas mais ou menos pesa outra para ver se é certo mesmo ou se está errado 6 6 7 está mais ou menos no tamanho 6 é isso aí 6 e 7 gramas tá? e a gente vai fazer isso com a vermelha também fazer bolinhas você sabe onde você está ganhando o beijo amor? de quem? você está ganhando o beijo lá de São José dos Campos que top você está ganhando o beijo de Teófilo Ottoni Minas Gerais é terra das pedras aí não é? das pedras preciosas como que é uma cidade? Teófilo Ottoni já ouvi falar muito na época que eu trabalhava com com joalheria pedras pedras preciosas muita chiqueza né? muita chiqueza não? ó amor agora as bolinhas está vendo? mais ou menos o mesmo tamanho olha que bonitinho que está esse aqui parece que está um pouquinho maior 8 está vendo? ó a zoia já pegou já está vendo gente? minha mulher tem uma balança no olho é muita prática né? muito tempo fazendo escoito e agora a gente vai fazer o seguinte mostra foca aqui amor foca foca uma cobrinha se estiver grudando você pode pôr um pouquinho de farinha tá? mais ou menos o mesmo tamanho junta as duas e agora o serviço está feito abre assim não faz muito grosso mas também não muito fininha tá bom? a gente vai torcer ela é bem delicada e já vamos ó tá vendo? quebrou essa não tem problema a gente junta de novo e agora amor? o que a gente faz quando falha ao vivo? agora o bicho pegou torce ó mostra aqui amor e faz a bengala não tem problema? você consertou aí o negócio? não tem problema é só emendar e essa parte aqui? essa parte pode por aqui passar também sobrou um pedacinho eu vou fazer outra mas eu comi tá tão gostoso tá crua amor? hum hum então ó eu vou fazer outra aqui pra vocês verem sabe quem chegou aqui Mari? ó junta as duas tá vendo? ainda é bom deixar ela mais compridinha? a gente vai ó não pode ser muito fina eu quis fazer muito fininha hum hum assim tá bom tá? a gente gira ó por isso que é importante a massa não tá mole mole e vai colocando no papel manteiga eu vou contar só pra você que a Mari Lúcia chegou aqui a Mari Lúcia que top mana beijo que delícia ó junta junto ó tá vendo? aí você pode fazer com a verde também fica lindo 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 mas faz as três cores não faz uma com vermelho e branco e outra com verde e branco com verde e branco dá uma torcida deu pra entender amor? e verde e vermelho será que fica legal? também fica deu pra entender claro que sim olha gente as bengalinhas da Mari tá muito comprida pode cortar posso ficar velhinho que nós vamos ter bengalinhas pra andar gente é bem facinho de fazer e conforme vocês vão fazendo vocês vão pegando a prática tá? no início é sempre difícil né? mas ó não tem segredo torce se quebrou vocês reverte ela não tem problema remenda não passa perto não ó remenda olha essa ficou tortinha essa ficou mais bonita tortinha então é assim a gente vai fazer isso com toda a nossa massa importante agora a temperatura do forno se tiver muito calor como é um biscoito amanteigado antes de levar no forno você coloca na geladeira agora como eu vou estar aqui também uns 10 minutinhos até aquecer o seu forno caso o seu forno já esteja aquecido 180 graus você já leva pra assar gente fica 8 minutinhos no forno tá? depende muito do forno às vezes 10 mas é muito rápido amor eu só perguntando se vai ficar salvo vai ficar salvo? vai ficar salvo seu povo deixar o comentário aí se compartilhar pro amigo então escreva aí se dá um like faz sim eu quero bengalas maravilhas da Mari passou de 400 é de vocês deixa eu falar de novo do forno sim senhora forno 180 graus mais ou menos 8 a 10 minutinhos o forno tem que estar quente na hora que você for colocar tá bom? então pré-aqueça o forno uns 10 minutinhos e leva pra assar por 8 a 10 minutinhos elas vão ficar lindas bem assadinhas bem crocante então bora pro forno? bora você vai usar aquele forno mágico que já volto com outro? já bem aquele viu? amor tem como fazer sem o cream cheese? pode pôr creme de leite mas eu acho que o cream cheese dá um gostinho bem top viu? dá uma diferença ela falou que ela não acha na cidade dela não tem problema pode fazer com creme de leite fresco ou normal? normal de caixinha aí gente o forno mágico da Mari que já volta com as coisas prontas olha que bangalinha linda então ó ficou 8 minutinhos gente não pode deixar ele dourar muito começou levemente dourar você retira do forno é isso estamos prontos para o Natal meu amor deixa eu pegar uma caixinha aqui pra mostrar pra vocês como fica lindo pra vocês darem de presente você vai provar um ou só no Natal? não vou provar olha que bonitinho olha que bonitinho a embalagem assim ó aí você pode fazer um laço né pra presentear aí quem vocês quiserem olha que lindeza tá vendo? hein Chião? pode pôr uns 10 sei lá quanto que couber na caixinha top demais né? gostou, Mari? muito então uma é sua e uma é minha deixa eu mostrar aqui um pouco peraí olha aí umas bengalinhas tortas tá vendo? vamos lá hum hum gente é sensacional Natal chegou aqui em casa hum hum muito muito saboroso hum hum delícia quem não vai querer ganhar uma caixinha de bengalinha eu adoraria espero que você tenha gostado da receita faça aí pro seu Natal pra presentear alguém pra você mesma espero que vocês tenham amado essa receita porque aqui em casa a gente ama de paixão beijo gente fica com Deus compartilha deixa seu like seu comentário a gente vai adorar receber vocês por aqui beijo pessoal tchau que delícia nossa olha tchau 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 tchau